Vamos ver aqui então, o nosso mercado noturno Ai, cadê a bomba? Ai, vai Primeiro de tudo, vamos abrir as piorzinhas de todas Que é tipo, azul, azul, assim, né Pô, que bosta Brasileiro verde agora, vou dar a corrida, que bosta, mano Que bosta Que bosta Ai, abri errado, abri uma rosa, ó Caralho Que isso, galera Que lojão Agora a faca Lipzinho X, obrigado pelo Prime Tamo junto, Lipzinho X Caralho Meu Deus Bota fogo nisso aqui Bota, bota fogo, mano Pagulho Tenebro, se te feio Música 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 Tchau, tchau.